Um estudo elaborado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo indica que o consumo médio de lácteos no Brasil tem potencial de aumentar mais de 50%. A pesquisa agronegócio do leite aponta ainda que o desempenho do setor cresceu 59% entre 2011 e 2020, puxado pelos estados do sul. Ao vivo sobre esse assunto vamos falar com o diretor de agronegócio, Roberto Bitancor. Oi, Roberto. Bom dia. Seja bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. De alguma maneira, esse estudo impacta e viabiliza todo o potencial do setor que vem numa crescente de profissionalização, de conhecimento. Nessa semana mesmo a gente mostrou todos os benefícios, por exemplo, do leite A2, A2, que vem crescendo bastante essa demanda na fazenda modelo ali do Roberto Yanke. Ou seja, a gente vê realmente algo que está acontecendo com a profissionalização da cadeia leiteira do país, presente em praticamente 99% dos municípios brasileiros e a atividade agro que está mais presente. Como vem esse estudo da Fiesp? Bom dia, uma satisfação estar aqui no Terra Viva. O estudo da Fiesp mostra que nós temos um potencial muito grande. E como você bem disse, o leite está presente em todos os estados do Brasil, mas ele tem uma produção muito heterogênea. Nos estados do Sul, a produtividade avançou mais, a qualidade do leite também. Então, o desafio nosso é realmente continuar nesse processo de melhoria na produtividade, na qualidade, no controle sanitário, que englobe os principais polos produtores do Brasil. Mas o potencial é muito grande. Perfeito. O que a gente tem também para incorporar e envolver, por exemplo, mais agentes que estão de olho nesse potencial, no crescimento, conhecimento do setor, para promover todo esse equilíbrio, né? E realmente mostrar que o Brasil tem chances de agregar ainda mais valor ao seu produto, ao leite e aos lácteos, sobretudo. Nós achamos que será muito importante o cooperativismo, os sistemas de produção integrados, que possam levar tecnologia, que possam levar financiamento, insumos, para o produtor rural continuar nesse processo de aumento da produtividade e melhoria da qualidade. Certo. O que mais que a gente pode entender, por exemplo, de trocas, né? A gente tem o potencial, por exemplo, que a Nova Zelândia tem aquela referência, né? Que são das ordenhas mecânicas, a questão mecanizada que cresce aqui como potencial no Brasil também, em relação a esses investimentos, essa troca de experiências, o que a gente pode vir a fomentar? É, você citou a Nova Zelândia, que é um exemplo muito bom para o Brasil, porque grande parte da produção deles é a pasto e eles vêm com uma produtividade que é o dobro da brasileira. E a questão da mecanização, de ter ordem mecânica, de ter robôs, isso é um processo contínuo que só vai aumentar, porque a dificuldade de mão de obra, ela existe na atividade. E a produção de leite exige trabalho 24 horas, 7 dias por semana. Então, é muito importante para o crescimento ter a mecanização aí. Perfeito. Muito obrigada, viu, Roberto, até uma próxima oportunidade. É um prazer estar aqui e vamos torcer pela atividade, porque ela emprega 2,6 milhões de pessoas no país. É muito relevante para o PIB, para o emprego e o Brasil tem esse potencial. Perfeito. Obrigada, viu, uma ótima quarta para você. Obrigada, viu, uma ótima quarta para você.